Agora sim, todos os propósitos de Kimetsu no Yaiba foram cumpridos. Nezuko voltou a ser humana, Muzan foi derrotado finalmente e depois de quase perdermos Tanjiro ao se tornar Oni, o nosso protinha voltou a ser humano para encerrar de uma vez por todas esse mangá. Vamos conversar sobre tudo isso agora nesse vídeo. E o Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 204. Sim pessoal, vamos aqui comentar, discutir, debater todas as consequências envolvendo aos últimos capítulos agora serão aprofundadas no capítulo 204. Mas antes você já sabe, já chega dando like aqui nesse vídeo, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos que são fãs de Kimetsu no Yaiba e estão ali para ver os últimos momentos dessa obra. Se você quer discutir mais coisas depois desse vídeo, você pode entrar lá no nosso Discord que vai ter um capítulo já já disponibilizado para você ler em português. E se você quer dar aquela forcinha marota aqui para o canal do Geek Brasil, você pode se inscrever no nosso canal Reserva que já vai estar ali com o título, com os designs, com a identidade visual, tudo disponível daqui um tempinho, pelo menos entre domingo dessa semana e domingo da semana que vem nós já estaremos ali com novidades no canal. Bom, é nesse capítulo que a gente tem a informação de que Kimetsu no Yaiba finalmente irá se encerrar no capítulo 205. A gente já vinha falando desse número 205 faz um bom tempo, a gente desde o capítulo 199 ou desde o capítulo 200 que nós já estávamos falando que Kimetsu poderia acabar no capítulo 205 devido a fechar com nove capítulos envolvendo ali ao volume 23. E o título do capítulo 204 já responde a uns questionamentos que eu tinha feito sobre como Kimetsu no Yaiba iria acabar, sobre a possibilidade de um mundo sem Onis. E ficou bem claro agora que por causa desse título que todos os Onis do mundo desapareceram, que eles realmente não estariam mais fazendo sentido desde que Muzan não existisse, desde que o Muzan não vivesse. E nessa questão que a gente pode perceber o quão importante é cada peça desse quebra-cabeça. Bom, então a gente percebe o capítulo começando com o Tanjiro e Nezuko conversando ali depois de percebermos de que havia se passado três meses desde a batalha final. Enquanto o Tanjiro e Nezuko estão conversando, os elites estão ali dormindo, né? Tirando uma soneca, podemos dizer, desse jeito. E o Tanjiro está meio mal, ele ainda está tentando se recuperar ali sobre as possibilidades dos Hashiras, dos pilares que haviam realmente morrido no campo de batalha. Tantos ali pessoas que foram realmente mortas naquela batalha contra o Muzan e até mesmo contra outras luas superiores, como no caso do Egoku e também da Shinobu. A Nezuko tenta ali fazer com que ele não fique mal, com que ele realmente acabe sendo consolado pela sua irmã, mas o Tanjiro sabe o peso que essa batalha acabou causando ali em todos. E conforme a gente havia conversado da possibilidade do Tanjiro ter virado Oni para ele realmente recuperar o seu corpo, o seu olho direito e sua mão esquerda, não foi muito bem assim que aconteceu. Porque a Koya Haru, ela é uma autora que ela pensa em tudo, cara. Ela percebeu algum fórum, ou realmente algum editor dela veio falar com ela sobre algumas coisas que os fãs não haviam gostado, que eles estavam questionando. E sim, gente, a batalha contra o Muzan criou ali consequências do Muzan para sempre. O braço esquerdo do personagem, do cotovelo para baixo, até a mão, acabou se tornando algo inútil. Ele não consegue sentir mais nada. Por mais que ele consiga mexer o braço esquerdo, ele não consegue realizar nenhum esforço físico com esse braço se não tiver o apoio do braço direito. E a mesma coisa com o seu olho direito. Ele não consegue enxergar mais com esse olho. Então é por isso que ele vai carregar consequências muito fortes até o final da sua vida. Então, a gente fica sabendo nessa conversa do Tanjiro com a Nezuko que ele havia encontrado o Yoshiro antes desse dia. Só que nessa conversa com o Yoshiro acabou acontecendo algumas coisas um pouquinho estranhas. Porque o Yoshiro começa a revelar para o Tanjiro de que ele só conseguiu ficar imune às células Oni, às células do Muzan pelo fato de que a cura, pelo fato de que o remédio foi feito para a Nezuko. Então, se o remédio foi feito para a Nezuko, é claro que iria funcionar no Tanjiro também. Por isso que não funcionou no Yoshiro e ele não pôde voltar a ser humano. Nessa questão que a gente pôde observar também, o Yoshiro também fala que ficou surpreso, muito surpreso pelo Tanjiro conseguir ter superado o Sol. E que nem todos os demônios ou quase nenhum demônio conseguiu realmente ter essa proeza a não ser a Nezuko. Então, ele acaba realmente indagando todo esse tipo de questionamento. Ali, a gente percebe que o Yoshiro começa a se despedir do personagem, mas o Tanjiro não deixa ele ir embora antes de falar algumas palavras bem interessantes. De que o Yoshiro não podia morrer agora. De que ele era a única pessoa que podia carregar as memórias da Senhorita Tamayo para o resto da vida. Para a Senhora Tamayo pelo resto da vida. Então, o Yoshiro acaba virando ali para o Tanjiro, meio surpreso. Ele meio que tipo, ele para na frente da porta, meio surpreso. E ele vira para o Tanjiro sorrindo. E a gente não sabe o que que passa na cabeça do personagem. Porque ele volta a olhar para a porta e vai embora sem dizer nada. E daquele dia em diante, o Tanjiro não viu mais o personagem. E a gente não sabe mais sobre o paradeiro do Yoshiro. Tirando um pouco o foco do Tanjiro e da Nezuko, nós temos a última reunião dos Hashiras ali, juntamente com os filhos do Kagaia. Ele que está ali agradecendo, o filho do Kagaia está agradecendo por todas as ações dos Hashiras no campo de batalha, sobre todas as circunstâncias, sobre todo o momento. Todos os momentos que eles haviam realmente lutado. Mas, ele começa a agradecer e fica de joelhos. Ele realmente se abaixa, como se estivesse reverenciando os personagens. Tanto o Pilar da Água, quanto também o Pilar do Vento. E, nessa questão, os dois ficam em choque. Porque eles estavam realmente sendo ali honrados de uma maneira como eles não estavam esperando. Mas é aí que o Tomioka acaba virando o jogo. Porque, conforme ele estava realmente ajoelhado, o Tomioka acaba dizendo para o filho do Kagaia de que, na verdade, a família que merecia as honras era a família deles. Que era eles que mereciam isso. Porque toda essa estrutura, toda essa fomentação foi criada por eles durante todo este tempo. E é por isso que eles haviam conseguido derrotar o Muzan. O filho do Kagaia, então, acaba levantando seu olhar em direção ao Tomioka e também ao Sanemi, chorando. Era como se toda a armargura que sua família estivesse carregando contra o Muzan fosse solta, fosse liberta ali, através dos olhos daquele personagem. E a gente percebe que até o Sanemi acaba sorrindo das atitudes do Tomioka envolvendo ali aquela reunião. Então, é com lágrimas nos olhos, com o sorriso do Sanemi e também com as falas de Tomioka que os caçadores, que a corporação dos caçadores de demônios acaba se desfazendo. Não existe mais essa corporação e ali eles são livres para viver a sua vida, a vida de cada um. Então, voltamos para Nezuko e Tanjiro, na qual o Zui e suas esposas acabam entrando em cena. Elas estão felizes de ver que Tanjiro e Nezuko voltaram ali, são e salvo. E até mesmo acabam brincando, interagindo, brigando uma entre as outras. E a gente percebe que o Zui, quando acaba ali entrando uma treta, ele meio que sai de longe. O Zui fica só observando, é melhor eu não me meter. O Zui é uma pessoa muito sábia. Mas, observando essas circunstâncias, conforme a gente vai observando as esposas do Zui, interagindo com a Nezuko, o Renegoku pai e o irmão do Renegoku entram em cena para falar com o Tanjiro. O pai do Renegoku acaba realmente falando ali para o Tanjiro de que se sente muito feliz dele estar utilizando a empunhadura do Renegoku na batalha final. Que a empunhadura do Renegoku fez com que o Tanjiro conseguisse parar o Muzan. E ele se sente muito feliz por isso e ele acaba realmente ficando satisfeito com tudo aquilo. Mas, como o Tomioka fez com o filho do Kagaia, o Tanjiro também inverte a situação de agradecimento dizendo que não, que era por causa do Renegoku, por tudo aquilo que seu filho havia realmente ensinado para ele desde o seu último suspiro até o seu último suspiro, o Tanjiro conseguiu confrontar o Muzan com todas as forças. E ali, mais e mais pessoas vão chegando na frente do quarto do Tanjiro acabam até mesmo acordando o Zenitsu com toda aquela confusão e mais caçadores, mais ferreiros querem ver a pessoa que foi a responsável por derrotar o Muzan. Não é responsável, a gente sabe que não foi totalmente responsável aquele elo final que fizesse com que os caçadores conseguissem derrotar o Muzan. E se a gente estava questionando qual personagem ali o Inosuke poderia ser chipado a gente percebe que neste capítulo a Koyaru deixou claras suas intenções com a Aoi. Sim, gente! Enquanto ali a Aoi está preparando o almoço o Inosuke aparece tentando roubar algumas comidas, mas é pego no ato. Ele que estava silenciosamente se mexendo ali, se movendo entre a cozinha para comer alguma coisa acaba sendo pego pela personagem dizendo que ele não poderia fazer isso. E por mais que ela oferecesse ali uma outra comida para o personagem, algo que tinha sido feito para o Inosuke ele acaba ficando realmente encantado por ela ter percebido de uma forma tão fácil ali a maneira como ele estava se movendo. Então a gente percebe que pode rolar alguma coisinha ali entre os personagens no futuro da obra se houver um futuro na obra. Tanjiro então sai do seu quarto e ele acaba encontrando a Kanao ali envolvendo a uma cerejeira. Essa cerejeira na qual o Tanjiro acaba realmente observando ali a Kanao olhando aquela árvore é a primeira árvore ali no castelo do Pilar das Flores que acabou sendo plantado pelo primeiro usuário da respiração da flor. E eles acabam realmente conversando ali, discutindo sobre as consequências da batalha. Enquanto o Tanjiro vai conversando com a Kanao a gente vai percebendo que ela está completamente cega. Sim gente, ela ficou cega da batalha contra o Muzan mas uma sacada foi muito fundamental da Koeharu para a Kanao que ela acabou ficando com o Kaburamaru. A serpente Kobanai havia ficado durante toda a sua vida acabou realmente indo para a Kanao e agora ela que iria conduzir os olhos da personagem. Kanao fica feliz por aquilo que realmente aconteceu com o Tanjiro e a Nezuko e ela fala que ela vai conseguir viver bem a partir dali que a Kaburamaru acabou sendo um presente do Sanemi e que agora seria os olhos da personagem. Enquanto o Tanjiro está conversando com a Kanao lá fora a Nezuko está passeando pelos corredores da antiga mansão da Shinobu e ela dá de cara com o Sanemi. Sim gente, podia ter ficado um climão pelas primeiras atitudes do Sanemi quando Nezuko e Tanjiro ficaram ali frente a frente com os Hashiras. Mas a personagem não se lembra de nada ela ficou ali na sua consciência apagada por cerca de dois anos ela é como se estivesse dormindo por dois anos e seu instinto estivesse reagindo ao seu corpo. Então ela começa a brincar com o Sanemi porque o personagem está realmente frustrado por ter desmaiado logo depois da batalha e não ter ajudado o Tanjiro a voltar a ser humano. Mas ela fala, ah, o que é algumas horas de sono quando eu dormi por dois anos e meu irmão acabou dormindo por um mês. E então ela começa a rachar o bico de dar risada e a gente acaba observando que o Sanemi acabou ali olhando e projetando o Genia na personagem. Ele simplesmente não consegue se conter faz um carinho, né? Faz um carinho na cabeça da Nezuko ali de uma forma muito fofa só que ele acaba realmente deixando a personagem um pouquinho ali com vergonha e a gente percebe que pode acontecer alguma coisa ali por mais que os fãs de Zenitsu e Nezuko fiquem realmente muito bravos assim como o Zenitsu ficou no final dessa cena observando tudo isso. Voltando então do seu encontro com a Kanao e a Nezuko saindo ali do Sanemi eles acabam dando de cara com o Rokodaki e o Tomioka. Eles que estão felizes com esse encontro acabam realmente sorrindo, se abraçando e o Rokodaki não vai revelar a sua face, cara. Ai, Koyaru, sua filha da mãe. Só que aí depois eles vão até o cemitério prestar homenagem a todos os mortos. Cara, é muito personagem morto. A Koyaru realmente descartou uma porrada de gente mutilou uma porrada de gente e ali tanto o Tanji, o Zenitsu, o Nosuki e o Nezuko estão ali fazendo com que as suas homenagens cheguem a cada túmulo. Então a gente percebe que o Zenitsu também vai enterrar ali o corpo do seu avô ou as cinzas do seu avô de criação para que ele realmente possa descansar naquele lugar que acaba sendo conhecido como o cemitério dos caçadores. Os quatro personagens acabam retornando ali para a antiga vila do Tanjiro e eles acabam encontrando o Subaru que é aquele primeiro personagem lá atrás que segurou o Tanjiro nas montanhas no pé da montanha antes do anoitecer antes para que ele pudesse descansar ali e ir até a sua casa de manhã até encontrar toda a sua família morta e a Nezuko transformada em Oni. Eles acabam chorando são levados pelo personagem até a casa do Tanjiro e eles observam que no lugar do túmulo da família do Tanjiro havia nascido flores. Sim pessoal, havia nascido flores e que toda essa circunstância havia levado eles até aquele local. E ali Tanjiro, Nezuko, Inosuke e Zenitsu acabam vivendo a vida deles comendo, tomando banho fazendo seus afazeres plantando alguma coisa desse jeito para que eles pudessem realmente seguir em frente. Mas uma coisa acontece nos últimos quadros do capítulo um timeskip gigantesco acontece na obra de Kimetsu no Yaiba. Sabemos que a obra ali de Kimetsu ela é quase algo feudal não há tecnologia nenhuma e muitas coisas ainda estão aparecendo como a gente viu na saga de Tóquio mas não existiam prédios e é isso que acontece nos últimos quadros do capítulo. Um timeskip de há quase 80, 90 anos podemos dizer assim ou pelo menos 60, 50 anos para que prédios possam aparecer pelo menos no vilarejo onde o Tanjiro morava a gente percebe que muito tempo se passou com certeza. E devidamente observando isso será que nós teremos Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Inezuko ali nos últimos capítulos? No último capítulo já que o capítulo 205 é o último da obra de Kimetsu no Yaiba será que esse timeskip quer dizer que a obra olha, não quero ser o plantador do caos mas será que esse timeskip nós teremos uma continuação uma saga focando em outros personagens em alguns pontos que a Koyaharu deixou em aberto de propósito? Bom, nós teremos algumas respostas dadas daqui duas semanas no capítulo 205. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo ai, Kimetsu no Yaiba traz tantos pontos cara, a gente aqui no canal trazendo análise desde o capítulo 183 conversando, discutindo trazendo teorias falando muita coisa sobre a obra e velho ver ali o encerrar de uma grande obra por mais que seja polêmico por mais que muitos de vocês acabam realmente achando um pouquinho o final de Kimetsu mas cara por mais que tudo isso possa ter acontecido ter chegado até o capítulo 205 em alta como o Kimetsu chegou é raro é algo extremamente raro e que por mais mais que tenha uma continuação com novos personagens com novas com novas dimensões com novos mundos ali a gente percebe que cara essa parte redondinha do jeito que tá é perfeita né pra mim tipo assim por mais que tenha alguns pontos para alinhar tal mas cara roubando tudo aquilo que a gente teve do começo até o final é uma coisa extremamente incrível e prepare seu coração porque a análise do capítulo 205 vai ser inacreditável gente por mais que algumas coisas possam acontecer aqui no canal o capítulo 249 de Black Clover vai atrasar um bocadinho tá atrasar um bocadinho porque alguns pontos podem ser alinhados algumas coisas a gente tá passando aqui também mas prepare-se porque o capítulo 249 vai sair hoje à noite isso é tudo pessoal valeu